Já tá valendo já, quase que eu consegui, é isso mesmo véi, é o destino, opa, eu tô vivo Eu tava, porra, eu ainda tô vivo, apetei alguma coisa aqui véi, é isso mesmo, aquele velho perigo, aquele velho abraço Eu já queria terminar véi, eu queria morrer na verdade, porque eu morrei pra terminar essa merda aqui Porque tem uma porra de um pão ali véi, tem comida aqui, eu tô com fome meu irmão Aquele velho perigo, aquele velho abraço, os avisos que o Putense fui Porra, finalmente esse fi